E agora vamos falar de economia. E as notícias são positivas. Só em janeiro e fevereiro, 702 empresas foram abertas em Criciúma. São cerca de 270 a mais que no mesmo período do ano passado, em uma época sem pandemia aquela. Nós vamos agora falar com o diretor de desenvolvimento econômico, inovação e tecnologia de Criciúma, Aldinei Potelec, que vai falar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito para atrair novos empreendedores. Aldinei Potelec, obrigado pela gentileza em conversar conosco. Numa primeira olhada para esses números, o que chama a atenção nesses dados? Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o teu programa. Primeiramente, nós precisamos fazer uma avaliação de tudo aquilo que o governo municipal vem fazendo, vem trabalhando ao longo do ano passado, do ano retrasado, que é o trabalho de desburocratização e facilitação na abertura de empresas. Então, o município de Criciúma tinha, lá em 2017, quando o prefeito Clésio assumiu uma dificuldade na hora de abrir empresas, no que diz respeito ao tempo, nós levávamos cerca de 90 dias para abrir uma empresa. Com a criação da Casa do Empreendedor, ela reduziu esse tempo para 15 dias. E com a parceria com o Sebrae, desde o ano passado, no trabalho da desburocratização e na facilitação de empresas, nós conseguimos reduzir isso para cerca de menos de três dias. E nós ainda temos como meta, João Paulo, até a metade desse ano, com algumas leis que nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, que estão tramitando lá na Câmara, que até a metade desse ano nós conseguimos alcançar a meta de, no máximo, quatro horas, nós abrimos uma empresa, nós registrarmos e abrimos uma empresa na cidade de Criciúma. Lógico que tem aquelas empresas maiores, que de repente são consideradas umas empresas de maior risco, a gente tem um trâmite um pouco mais demorado. Mas aquelas consideradas de baixo risco, que são a grande maioria das empresas, nossa meta é chegarmos ao tempo máximo de quatro horas na abertura de uma empresa. Então, tudo isso, João Paulo, acaba facilitando e agilizando e assim possibilitando a atração e a abertura de novas empresas, novos negócios. Essas empresas têm muito a ver com aquela reforma que foi feita na legislação, o trabalhista, algumas pessoas estão passando a criar as suas próprias empresas. Tem um perfil que se identifica com isso, Aldinei Poterec? Então, João Paulo, nós tivemos, como você falou no começo, nós tivemos nos dois primeiros meses de 2021, 702 novas empresas abertas em Criciúma. Dessas 702, 349 são do microempreendedor individual, certo? Aquelas empresas que você, muitas dessas pessoas, elas acabam saindo da informalidade e passando a serem efetivamente podendo tirar nota fiscal, podendo contratar até uma pessoa, até um funcionário, o microempreendedor individual, ele pode contratar até um funcionário e ter um faturamento, ele é considerado de até próximo de 100 mil reais por ano de faturamento. Então, nesse caso, nesse primeiro, dois primeiros meses de ano, foram 349 microempreendedores individuais, mês. Depois foram 282 microempresas, que daí se constitui uma sociedade, né? Depois 26 empresas de pequeno porte, 27 empresas de médio porte e uma empresa considerada de grande porte, que aí, dependendo do movimento financeiro que cada uma das empresas, ela perfaz, ela se enquadra dentro dessa micro, pequeno ou grande porte. Então, perfazendo esses 702 novos alvarás, essas 702 novas empresas se instalando na cidade de Criciúma. Quer dizer, hoje uma das coisas mais perseguidas por quem vai empreender é se livrar da burocracia. Perfeito, João Paulo, assim, e nós temos trabalhado, o governo municipal tem trabalhado muito nesse quesito, de facilitar, desburocratizar, como eu falei, nós temos agora duas leis na Câmara de Vereadores, que estão lá sendo apreciadas por os nossos vereadores, uma é o enquadramento do município no SC bem mais simples, o que vai fazer com que nós reduçamos ainda mais, como meta, objetivo, quatro horas apenas de abertura de uma empresa, o que vai facilitar muito, que a pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa vai estar num domingo de manhã lá na sua casa, pai, eu preciso registrar meu negócio, minha empresa, ela vai entrar no site da prefeitura, no link, vai colocar, inserir as informações ali necessárias e praticamente na mesma hora ela vai conseguir imprimir o seu alvará de funcionamento através da autodeclaração e assim por diante. Então tem muitas atividades que nós não vamos exigir o alvará, simplesmente ela vai ter autorização de trabalhar dentro do município de Criciúma. Então tudo isso facilita e contribui para a abertura de novas empresas, de novos negócios na cidade. Interessantíssimo, ainda quando o vereador, Poterec foi o autor de uma lei da inovação, esse é um outro aspecto interessante para justamente acelerar esse desenvolvimento. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui para o nosso Balanço Geral. Obrigado, uma boa tarde, Poterec. Eu que agradeço, João Paulo, o espaço, a oportunidade, uma boa tarde para você.